Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, olha só. Voltando aqui ó, a gente tem o Morfine, Morfine S500+, é o mini PC, aquele tal do mini PC que tem o Ryzen 9. É ele, é isso que a gente quer. É isso aqui. Imagina só, tem o Ryzen 9 com 8 núcleos, 16 threads, 16 GB de RAM dual channel e uma Vega 8 integrada. E um SSD NVMe 256 GB. Tudo aqui dentro desse caixote aqui ó. A gente já tem o review, análise desse cara, olhando a construção dele internamente, tá no card aí pra vocês olharem. E a gente fez testes em games. GTA V em Full HD foi 60 FPS, Fortnite em Full HD foi 70, 80 FPS. No Warzone, em jogos que começam a pesar mais nos gráficos, a Vega 8 começou a dar uma largada ali, começou a se arriar. Não deu muito certo. Só que o Ryzen 9 mesmo, o processador, os 8 núcleos, 16 threads, estavam sobrando. Significa que a gente poderia colocar uma placa de vídeo muito poderosa aqui com esse PC. E aí, nesse vídeo passado, já surgiu a ideia de a gente fazer o quê? Uma EGPU? Instalar uma placa de vídeo externa, do lado de fora desse carinha aqui. É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa atualidade informática. É isso aí, vamos lá. Muito bem, galera. Olha só, junto com o Marfine aqui, eu falo Marfine rapidinho, parece que eu tô falando Marfine. Ok, deixa o Marfine aqui do lado. O que que entra no jogo, galera? Esse adaptador, que tem um slot PCI Express X16, ele é através desse cabo flat. Na ponteira aqui desse cabo flat, a gente tem um conector M.2 PCI Express X4. Ó, ele é como se fosse um SSD NVMe, e ele vai dentro desse mini PC, conectado num slot M.2, como se fosse pra mim colocar um SSD NVMe aqui dentro. Lembrando que ele tem dois slots M.2, então tem um sobrando. Isso é ótimo pra gente fazer isso. Esse adaptador aqui, a gente já chegou a ver no canal antes, e na primeira implementação, num outro mini PC, não teve sucesso. Esse outro mini PC não tinha reconhecido esse adaptador com a GPU. Agora a gente vai ver, é nesse bicho aqui, como que vai ser. Então, tá aí o requisito, né? E a GPU que a gente vai botar, aí o negócio ficou brabo. Olha aí, galera. Olha a placa, em comparação com o tamanho do PC, né? Nós vamos entrar na porrada, eu não vou arreglar pra tu não, hein? O que que a gente vai colocar aqui pra encarar, galera, junto com o Ryzen 9, é a RTX 3080 Ti Vision OC da Gigabyte, ó. White, prata com branco, bonitona. O espelho aqui, ó, roxo. O design bem diferenciado das demais, né? As outras GPUs. Essa placa aí é muito bonitona. Então é isso, ó. O PC que a gente vai montar, que vai realmente ser um PC de alta performance, né? Esse Ryzen 9 Mobile aqui que tem nesse mini PC, ele tá no mesmo nível de um Ryzen 5 56-0X de desktop. Pontuação multitread, pontuação single thread é a mesma pegada. E esse Ryzen 5 é bem poderoso. Junto com 16 GB de RAM e uma 3080 Ti, vai ficar explodindo, né? FPS. É o que eu imagino. Então bora pra montagem? Vou botar aqui a... Essa mantinha aqui pra dar uma protegida no bichinho. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajeitar aqui o slot, tá, galera? Ó. Tem aqui a tampinha dele. Tem os cabinhos da antena wireless. Vou tirar fora. Essa tampa aqui eu meio que vou dizer um tchau pra ela por hoje, tá? A gente não vai mais usar ela. Mas vamos deixar o PCzinho assim aberto mesmo, porque a gente vai tá fazendo teste, né? Aqui em cima tem um slot M.2 que tem um SSD NVMe. Então aqui que eu quero colocar esse adaptador aqui, ó. Quero botar ele aqui assim. Tem um slot M.2 sobrando no lado de baixo dessa placa-mãe. Eu vou trocar então. Vou colocar isso aqui no lado de baixo. Vamos fazer isso. Que beleza. Parafuso restaurado com sucesso. Ó, galera. O lado de baixo da placa-mãe. Aqui, ó. Aqui tem outro slot M.2 sobrando. Aqui que vai ficar o SSD agora. Curiosidade. Pra quem estivesse perguntando, ó. Por que o SSD tá com uma fita assim, né? Essa fita aqui ela serve como um dissipador, na verdade. Pra espalhar o calor que o controlador do SSD gera. Tá, já troquei. Liberou o slot de cima. Já posso voltar aqui e instalar tudo aqui. Beleza. Agora sim, ó. Vou instalar aqui o tal do adaptador. Show de bola. Olha aí, ó. Agora só chega aqui com a 380, né? E tam. Tá. Tá aí, ó, galera. Tudo linkado. Tudo ligado. Abre parênteses. Pô, Miguel. Como é que vai alimentar a placa, né? Não tem a fonte. O mini PC tem a própria fonte dele. Que é que nem uma fonte de notebook. Vai o conector aqui atrás do PC. E ele tem energia. Agora, pra alimentar a placa de vídeo. Esse adaptador tem vários conectores aqui atrás, ó. Tem um conector 24 pinos ATX. Que é aquele mesmo que a gente usa na placa-mãe de PC. E mais um conector 12 volts 4 pinos. Que é o mesmo que tem pra o processador. Na placa-mãe de computador de mesa. Ou seja, já tá ligando os pontos aí, né? A gente vai precisar usar uma fonte de alimentação de PC. Pra alimentar essa placa de vídeo. O que já deixa essa ideia toda de... Eu posso dizer... Essa questão de... De GPU externa. Deixa esse projeto um pouco mais feio, né? Do que ele já tá sendo aqui, né? Porque já tem um cabo flat aqui gigantão. E daí eu posso pegar e dobrar ele. Deixar um pouco menos feio. Mas daí vem mais uns cabos de fonte ATX aqui. Aí a desgraça tá feita, né? Feio demais. Até existem alguns outros carregadores mais específicos. Que dá pra colocar aqui num conector. É um carregador da Dell. Já existe há muitos anos. E a galera costuma usar ele também. Porque ele deixa a montagem mais clean. É só um cabo que precisa daí. Mas isso é mais comum entre os gringos lá. O pessoal que faz essa prática de GPU. Só que pra fora, né? Em outros países. Países mais desenvolvidos, né? Abre parênteses. Mas pra nós é isso, galera. Vou pegar uma fonte de alimentação. Plugar aqui. E vamos passar então pra testar e ligar o bicho. Vamos ver qual que vai ser na hora de dar o start. Muito bem, galera. Aí, ó. Tá tudo montado aqui. Mini PC com cabo de rede. Os USBs pra teclado e mouse. O HDMI. A entrada de vídeo fica na 380 Ti aqui, né? Nada de conectar direto lá. Tá o carregador do S500+, ali também. Do mini PC. E aqui tem os cabos, ó. O 24 pinos. E 4 pinos de processador pra alimentar essa plaquinha. Que ela vai simular uma placa mãe. Que vai tá alimentando a placa de vídeo. E aí vem, corre. Pra fonte de alimentação. E acabou. Outra coisa que eu tenho que fazer também. Colocar dois cabos pra alimentar os dois conetores de 8 pinos PCI Express da 380 Ti, né? Porque aqui eu tô alimentando só pelo PCI Express ainda. Então tem que ter mais isso. Agora sim, ó. Tudo conectado. Beleza. Tá vendo, né? Isso que eu tava falando com a fonte, né? O visual não fica muito bonito. A menos que o cara consiga engembrar. Deixar um negócio mais escondido. Alguma coisa assim, né? Mas não é tão prático a gente fazer essa brincadeira aqui. Vamos lá então. Dá o pó aqui no meu PC. Bom. O ledzinho verde já ligou ali. GPU liga em conjunto. Idade de funcionamento aqui no adaptador. Nada de vídeo ainda. Vamos lá. Vamos lá. Opa, opa. Bom sinal. Opa, opa. Aí sim, ó, galera. E isso que é o interessante desse adaptador aqui, tá? Com a entrada M.2 PCI Express. É simplesmente uma conexão PCI Express. Então, aquela história de GPU, usar aquele software setup a GPU, como é feito em notebooks, que no notebook utiliza o mini PCI Express, né? Não tem isso aqui, ó. Não tem tanta limitação e tanta burocracia de firmware e software. Isso que eu tô querendo dizer. Na outra vez que a gente testou esse adaptador, num outro mini PC, não deu certo. Então poderia ser algum bloqueio da construção em si. Mas nesse caso aqui com o S500+, e foi de primeira aqui, ó. Já tô com o vídeo aqui e bola. Toca a ficha. Show, né? Vamos ver como é que tá no sistema aqui as coisas. Eu instalei os drivers da NVIDIA tranquilamente. Baixa lá no site, instala, já detecta sem nenhum problema. A ITX380 Ti, bonitona, 10 GB. 10.240 UDA Cores, né? Pouquinho. Nossa, é muito o UDA Cores, né? 12 GB de memória. A GDDR6X, uma das mais rápidas que a gente tem hoje, né? A interface aqui, o barramento, é de 374 bits. Que dá quase 1 TB por segundo de largura de banda. Isso aqui é a velocidade de comunicação entre essa memória GDDR6X, entre o chip gráfico, tá? E aqui, ó. Na interface de comunicação também, a gente vê que a GPU é 4.0. A geração do PCI Express em 16 linhas. E tá rodando em 4 linhas, né? Que é o próprio M.2 que a gente tá testando. Quando vai rodar no teste de stress, ele vai rodar em 3.0 a geração. O adaptador em si e o slot que a gente tem ali, né? São de 3ª geração. E pra dar uma refrescada na memória, tá aí o Ryzen 9 5900HX. 8 núcleos de 16 threads. Aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Olha o single thread aí, galera. Um dos mais fortes que a gente tem hoje. E sim, um processador mobile, né? Consume bem menos do que um desktop. Só 617 pontos. Muito bom, né? Em fim de comparação, ó. Um em 7, 10, 700, né? Tá ao mesmo nível, ó. Ganha em single thread e perde um pouco no multi thread. Vem dizer a mesma coisa. Show de bola, né? Então, de fato, é uma configuração high-end aqui, mas que é daquele tamanho ali, né? Bem, vamos lá pros games, então. Vamos ver qual que vai ser. Aí, galera. Tamo aqui com o COD Warzone pra gente começar o teste aqui bem na pedreira. Tá toda a configuração aqui do meu lado. Configurações gráficas, ó. A gente tá em tela cheia com o jogo. 3080T aqui detectada. Escala de resolução do monitor eu coloquei em 200%. Isso vai dar um peso de resolução 4K. A gente vai rodar Warzone em 4K de resolução. Qualidade gráfica, alto, 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 ultra. Porra, agora foi pro jogo. Barba, me dá. Ó, mostrando aqui a qualidade gráfica do game, ó. Alto, alto, ativado. Todos extra, ultra, ativado. DirectX, ó. Ativado. O Ray Tracing aqui, ó. Tá ativado. E junto eu coloquei um NVIDIA DLSS equilibrado. O Ray Tracing tende a dar uma baixada de FPS, ativa o DLSS, compensa. E é isso aí. Começando a mostrar as estatísticas. E vamos pular aí, cara. Quando chegar lá embaixo, começa a contar média. Como de costume, eu vou cair num canto qualquer aqui, porque eu sou cagado. O que é isso, cara? Drone de reconhecimento. Olha. Bem, eu vou começar a contar média agora. Comecei a contar média. Tô curioso pra ver o uso de processador, né? Junto com a 3080i agora. Tá certo que a gente tá em 4K resolução. Isso vai dar um peso pra GPU até, né? Facilitando pro processador, mas mesmo assim, ó. Mesmo assim, a GPU ela tá em 80% de uso, ó. 78% de uso. Então a 3080i nem no 4K, com qualidade gráfica alta, tá... Tá se penando muito, ó. Não chega nos 99% de uso. Ela tá em 57 graus Celsius. Ó, o clock de 2025 MHz. Consumindo 218 watts. Eita, rapaz. Onde é que tinha que tirar? Onde, onde, onde? Tá próximo, tá próximo. Vou atrás, vou atrás. Olha lá, ó. Vai escopeto. Cadê? Olha só. O Ryzen tá usando 39, 40%, né? É muita alegria. Temos alguém que não me escuta muito bem aqui dentro. Meu Deus, deu pra matar um com mini PVC, galera. Ai, que emoção, gente. Tem uns perto aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. 42% de uso Ryzen. 4.2 GHz de frequência. Tá alto, né, o clock? O consumo de memória de vídeo tá em 11. Vai ver RAM, memória DDR6X. Cadê os caras? Vai dar merda. Vai dar merda! Vem, filho. Nossa, um mais ruim que o outro, mas ganhei ainda bem. Ui, ui, ui. Aí sim, gostei dessa arma, hein. A melhor coisa que eu fiz foi pegar essa arma. Olha só, galera, a nossa média tá 119 FPS e 1% ruim em 81. Uma situação muito boa, né. Lembrando que a gente tá em 4K, mérito da GPU e mérito do processador também, né. O consumo da GPU é considerável, né. Ainda bem que o mini PC, em si, ele dá o alívio de consumo, né, em gás de energia, que só na placa vai 200 watts. Lembrando, galera, que no vídeo anterior, com o teste só do S500+, aqui, o mini PC, no Airzone aqui, a gente teve que rodar no Full HD com 80% da escala de resolução e pra ficar numa média de 45 FPS por conta da Vega 8. Então, olha só o quanto que o Ryzen 9 em si, né, tava sobrando, né. Esse era o ponto. Como é que eu uso aquele peco lá? Ah, aqui, ó. Ah, é eu que... Da onde que eu vou? Pensei que tinha... Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Quebrei. Cadê? Ui, ui, ui. Não tô mais vendo, vagabundo. Agora usei meu aviãozinho. Cadê o tio? Ai, 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 que medo. Oh, não. Essa foi boa. Ah, como assim, mano? Uma árvore dessa aí. Ai, a performance tá boa, né? Será que eu vou voltar? Ai, não era uma arma que segura o dedo. Ai, ai, ai. Eu segurei o dedo pra tirar e a arma... Parou. Acho que o cara também fez a maior coisa. Ótimo, ótima performance. Então, galera, essa foi a performance do mini PC com o Ryzen 9 junto com o RTX 3080 Ti. Minhas considerações nesse nosso teste aqui, né? Em um game. Já matou de primeira, né? Já dá pra ver que a performance é muito boa, óbvio. É uma GPU high-end que a gente tem aqui, uma das mais fortes do momento. O que que não é ficar bom com uma 3080 Ti? E como eu já falei antes, né? Esse Ryzen 9 aqui com performance equiparado a um Ryzen 5 de quinta geração, que é um processador extremamente atual, também tem muita performance. Então é um precisão. Só que, no final das contas, com uma construção de tamanho bem menor, né? Se eu pudesse fazer um esquema assim, ó... Olha aqui, ó. Até que deu, cara. Vou deixar assim, ó. Em cima da mesa. O problema é a cabaiada toda, né? Que deixa o projeto mais feio em si, né? Então, com esse nosso teste, galera, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês têm interesse em ver esse menu PC com outras GPUs ou outra configuração também, tô pensando em fazer um vídeo aproveitando uma parte de OC de overclock. Eu dei uma breve olhada na BIOS aqui. Tem bastante opção no menu Advanced do PBO, desse Ryzen aqui, que é o Precision Boost Overdrive, que é pra fazer overclock. Então, provavelmente, dê pra tirar um cauda a mais ainda do processador. Ele já é bom, mas talvez dá pra melhorar ainda mais. Na questão da vega integrada, esse menu já é bem limitado mesmo. Não tem como é que eu tá fazendo um OC na vega integrada. Isso já corta nesse ponto. A gente pode ver também questão de memórias mais rápidas aqui, né? Pra tentar melhorar essa performance de vega integrada também. De qualquer maneira, deixa nos comentários o que vocês querem ver aí. Com esse mini PC aí, que tem bastante coisa que a gente pode aproveitar pra brincar aqui, testar e ver qual que é dele, né? E é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela força, pra presente de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. Não esquece, deixa o like aí. Me dá essa força muito importante. Valeu! Tchau! 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 Tchau!